O bicho pegou. Alexandre de Moraes e o STF estão em apuros. A pressão acabou de aumentar. O nosso Senado passou uma PEC que iria diminuir os poderes da Suprema Corte. Ou seja, não poderiam mais tomar decisões monocráticas. Todas as decisões teriam de ser tomadas com a maioria do colegiado. Mas os juízes não gostaram disso e foram para cima do nosso Senado, dizendo que eles não podiam fazer isso. Ou seja, foram para a briga, foram para o ataque, tentando, assim, fazer com que os nossos deputados e senadores descem para trás, ficassem com medo. Mas, pessoal, para a surpresa de muitas pessoas, o nosso Senado não ficou com medo. Dobrou a aposta. Exatamente. O Senado acaba de dobrar a aposta e eles já estão falando isso aqui. Eu vou explicar para você, só para você ver rapidinho o que a gente vai falar hoje. Mais ou menos isso aqui. Olha isso aqui. Tereza Cristina é convidada para relatar a PEC que limita mandato de ministros do STF. Olha o STF se ferrando. Olha a pressão que está indo para cima do STF. Ou seja, o Senado dobra a aposta, coloca a Tereza Cristina, que é uma grande mulher, uma mulher de direita para relatar a PEC que vai diminuir mandatos. Algumas pessoas dizem 15 anos e a própria Tereza está falando em 8 anos. Então, vamos entender o que está acontecendo aqui, pessoal. Isso aqui é bom demais. Quer dizer, nós vimos o STF odiando a situação do Senado. Vamos lá, vamos entender. O Senado cria uma PEC contra o STF. O STF vê que o Lula está por trás disso e começa a brigar com o Lula. O Lula, esse duplo agente, finge que está com os dois, mas, na verdade, ele está querendo derrubar, provavelmente, o Alexandre de Moraes. E quer colocar outros juízes, porque ele sabe que o Alexandre de Moraes vai para cima dele mais cedo ou mais tarde. Então, ele está fazendo esse rolo. Como expliquei na live de ontem, são os cachorros alfas, né? É um querendo brigar com o outro, todos brigando para o poder e não se preocupam com a gente. O Pacheco, que é capital político, o Pacheco fez uma golaça com a Columbre, tudo aí. Aí a Suprema Corte ficou pé da vida e foi para cima do Lula e para cima do Senado. A reação do Senado foi aquele vídeo do Pacheco dizendo que não está fazendo nenhuma retaliação, o que ele está fazendo é constitucional e ele não admite que o STF faça isso. Bateu de frente com o STF. E agora, eles dobram a aposta e falam, olha, eu não somente vamos fazer aquela PEC que vai fazer com que vocês respondam ou julguem no colegiado, não terá mais decisões monocráticas e digo mais, nós também iremos criar uma PEC e essa PEC, ela vai também limitar o vocês. Agora, pessoal, uma das propostas era aquela que somente os ministros que entrassem agora teriam essa regra. Por exemplo, quem entrar daqui em diante teriam no máximo oito anos de mandato, o que já é bom, porque o Flávio Dino vai acabar entrando. Talvez, muitas pessoas dizem que vai ser o Flávio Dino, outras dizem que vai ser o Messias, ou seja, ninguém sabe. Mas as escolhas agora vão ser de Lula. Então, é ruim. É, eu preferia que todos pegassem oito anos. Mas, melhor do que nada, já colocam o do Lula que vai ficar só oito anos. Essa desgraça vai ficar só oito anos. Então, já melhorou um pouquinho. Mas o ponto aqui não é nem esse. O ponto aqui é que o Senado, ele dobra a aposta. Vamos ler essa matéria aí. Galera, meu nome é Fábio do canal Vida Gringa. Quase esqueci. Inscreva-se no canal. Dê essa força pra gente. Vamos vencer essa batalha. Eu acredito na virada do jogo. E nosso vídeo de hoje à tarde, rumo à virada do jogo, vai ser uma live diferente, onde eu vou tentar responder as suas perguntas, onde nós vamos tentar... Nossa live de rumo à virada do jogo é uma live que a gente tenta ensinar a você, explicar com você, debater com você como essa virada irá acontecer. Eu acredito na virada, acredito que vamos vencer. Já estou vendo que todo o sistema está brigando um com o outro. Já não existe mais uma união contra a direita. O que existe é uma divisão total, fazendo com que cada vez mais a vitória da direita fique mais clara pra cada um de nós, né? Então, inscreva-se no canal, dê o seu joinha, não esqueça. Vamos lá. Tereza Cristina é convidada para relatar a PEC que limita mandato de ministros do STF. Galera, vamos comprar pipoca, galera. Isso aqui é bom demais. Oeste apurou que a parlamentar recebeu a proposta com surpresa. Eu também. A senadora Tereza Cristina, do PP, foi convidada para ser relatora da proposta de emenda à Constituição, a PEC, que limita o mandato de ministro do Supremo Tribunal Federal para oito anos, apurou o Oeste. De acordo com fontes ouvidas pela reportagem, a parlamentar recebeu a ideia com surpresa e pediu tempo para pensar. Vamos lá. Tereza é um dos nomes favoritos dos senadores Rodrigo Pacheco, de Minas Gerais, e Davi Alcolumbre, presidente da Comissão da Constituição da Justiça da Casa. Parlamentares informaram que Pacheco quer priorizar ainda este ano a PEC de autoria do Senado, Plínio Valério. Cara, ainda este ano. Você não está entendendo, pessoal. Isso aqui é uma dobra de aposta. Isso aqui é o Senado se mostrando mais forte. Isso aqui é o Senado querendo botar o pé na água. Quer dizer, o Senado querendo mergulhar de cabeça sem botar o pé para ver se a água está fria. Cara, o Senado vai para cima do STF. Dobraram a aposta e querem colocar limites. Vamos lá. A PEC estabelece milites para mandatos de ministro do STF. Quem é que está aqui e você concorda que o ministro deveria ter mandatos de oito anos? Vai no comentário e coloca eu. Eu concordo. Bota aí. Quem concorda, oito anos. Vamos lá. PEC estabelece limite para mandato de ministro do STF. Além de limitar o mandato de ministro da corte, a PEC proíbe o direito à recondução dessas pessoas. Ou seja, o cara não pode voltar mais. O cara fica oito anos, sai, não pode voltar mais. Valério apresentou esse texto em 2019. A PEC não muda a composição do STF que permanece com o mesmo número de juízes, bem como a prerrogativa de escolha do presidente da república e da aprovação pela maioria absoluta do Senado. O dispositivo ganhou força na casa após a aprovação há dois dias da PEC que limita decisões monocráticas de ministro, o que levou a corte a reagir no dia seguinte. Então, cara, está claro que o pau está comendo, está claro que o bicho pegou, está claro que o Senado dobro a aposta. Agora que a gente tem que pensar o seguinte, vamos ver a reação do STF nesse momento. Vamos ver como eles irão reagir, porque o bicho está pegando. Então, isso aqui é muito bom. Parabéns aos nossos senadores. Nós queremos que mais e mais coisas assim aconteçam. Olha só o que mais coisas estão acontecendo. O Alexandre de Moraes, ele falou isso aqui. Olha só. Presidente, pela ordem. A pauta. Doutor Vandir, por favor. Havia inscrição para sustentação oral? Essa foi indefinida, presidente? Doutor, trata-se aqui. Eu vou repetir novamente. A OAB vai lançar outra nota contra mim. Vou falar que eu não gosto do direito de defesa. Vai dar mais uns quatro mil tweets dos meus inimigos. Então, vamos fazer, doutor, a festa do Twitter, das redes sociais. O regimento interno do Tribunal Superior Eleitoral, acompanhando o regimento interno do Supremo Tribunal Federal, conforme decisão já do Supremo Tribunal Federal, não há sustentação oral em agravos. Eu coloco em votação aqui no plenário. Alguma divergência? Então, reiteramos a jurisprudência por unanimidade do não cabimento de sustentação oral em agravos. Obrigado, doutor. Não havendo, então, mais nenhum caso a ser julgado, agradeço aos eminentes colegas. Um poço de arrogância, um poço de arrogância. Arrogância, arrogância, arrogância sem limite. Inacreditável. É o que eu venho falando para você. Você acha que se realmente o Senado abrir um processo de impeachment para o Alexandre de Moraes, esse poço de arrogância, você acha que os outros juízes ficarão do lado dele? Eu tenho muitas dúvidas. Eu tenho muitas dúvidas de que esse narcisista tem alguém que venha ficar do seu lado. Ao contrário, acredito que se houver um pedido de impeachment ao Alexandre de Moraes, acredito que todos os outros juízes vão fingir que nem o conhecem e vai ficar sozinho. A cabeça dele vai para uma leite de prata sozinho, porque ninguém vai ficar com esse narcisista. É inacreditável e olha que eles estão passando por dificuldades, está tendo uma pressão, a própria grande mídia falando sobre eles e ele vai e entra uma dessa. Aí teve resposta, teve várias respostas, então vamos mostrar uma das respostas, porque eu estou falando para você que o negócio está ficando feio para o lado deles. Olha só. Vamos lá. presa de maneiras ilegais e etc. Eu não vi ele se manifestando, não vi a OB fazendo nada, mas o que acontece? Agora está manifestando, agora temos que apoiá-lo, mas honestamente falando, deixou a desejar. Infelizmente, as prerrogativas não têm sido adequadamente respeitadas, ocasionando a violação da ampla defesa em diversos casos com a supressão das manifestações verbais do profissional da advocacia. A proteção da Constituição e da democracia deve ser feita por todos e de forma permanente, o que pressupõe a observação do devido processo legal. O regimento interno de um tribunal não vale mais do que a Constituição e as leis. Queremos respeito às manifestações da OAB, que é a maior instituição... As regrinhas que tem dentro do STF, as regrinhas criadas por eles, não têm mais poder do que a Constituição brasileira, pelo amor de Deus. Qualquer trabalho, qualquer instituição pode criar uma regra, mas essa regra não é uma lei da nossa Constituição. Ah, não, mas a regra dentro eles podem fazer o quê? É uma lei pétria? Não, não é lei, é uma regra. Então é claro que a nossa Constituição vale mais do que qualquer regra dentro de qualquer lugar. É bem simples assim. E o que nós temos que entender é que o Alexandre de Moraes já está brigando com o Senado, uma briga imensa com o Senado, tirando aí o poder deles, e agora ele briga com a união dos advogados do Brasil, que são milhões de advogados no Brasil, e lembrando a você que é simples mais um inimigo que ele cria, que os advogados estavam calados durante todas as coisas erradas que foram feitas, e de repente eles começam a despertar, do nada eles começam a falar, então o que eu tenho que fazer, eu tenho que comprar pipoca e que eles continuem brigando, mas que é engraçado que ele quer dar uma lição de moral agora, depois de tantas coisas erradas acontecerem e eles terem ficado quietos, é muito complicado, fez um montão de coisas, eram pessoas que você não via eles fazendo nada, parece que não existia, está parecendo o senador de São Paulo, o senador astronauta, parecia todos, a união dos advogados do Brasil parecia isso, porque não via ninguém falando de nada, não via ninguém criticando nada, parecia, agora está criticando, agora a gente bate palma, mas está meio tarde. E claro, que aqui ele manda um recado exatamente ao Alexandre Moraes, aqui, não vale mais do que a Constituição e as leis, queremos o que pressupõe é a observação do devido processo legal, o regimento interno de um tribunal não vale mais do que a Constituição e as leis, queremos respeito às manifestações da OAB, que é a maior instituição civil do país, representa uma classe que cumpre função essencial à administração da justiça e sempre se coloca ao lado do Estado Democrático de Direito. Essa é a visão da Diretoria Nacional da OAB, de todos os presidentes, as presidentes, de todos os conselheiros e conselheiras federais da entidade. Utilizar a palavra nos julgamentos reflete diretamente o direito e o clamor por justiça de mais de 200 milhões de brasileiros e brasileiras que ali se fazem representar por seus advogados e advogadas constituídos para que cumpram munos da salvaguarda do cidadão. A ordem buscará a solução para essa situação, mas sempre por meio dos caminhos definidos. Uau! Agora você tem os advogados batendo de frente com o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes deu mais um tiro no pé. Aquela arrogância, aquele narcisismo dele de falar o que ele falou ali, simplesmente foi um grande tiro no pé. Foi um tiro no pé, já está sendo queimado para um lado e começa a ser queimado para o outro. Agora você vai ter milhares de advogados brigando com ele. Então a gente tem que olhar isso e entender que o negócio está ficando feio. E tem mais aqui, para a gente terminar, olha só essa última matéria que nós temos aqui para que você dê uma olhada nela. Olha só isso aqui. Zé Disseu critica PT e diz que direita vai dar um tranco. Ex-ministro discursou um evento do partido em São Paulo. Olha só isso aqui, pessoal. Você sabe que eu sou uma pessoa que acredito que nós iremos dar a vitória, dar a virada de jogo, né? Teremos a vitória. E aqui ele mostra o medo que o PT está da direita voltar no poder. Em um discurso para petistas da ala mais esquerdista da agenda, o ex-ministro Zé Disseu fez críticas ao PT e demonstrou temor com o tranco da direita. O político foi o homem forte do primeiro mandato do Luiz Inácio Lula Perdido da Silva e um dos principais envolvidos do Mensalão. As investigações do Escândalos levaram a condenação dele a 10 anos de prisão. A informação da coluna de Guilherme Amado do Petrópolis que também divulgou parte do vídeo do discurso de Zé Disseu na noite de sexta-feira 24 no encontro em São Paulo na Avante PT ala mais radical do partido. Então você vê que a esquerda começa a brigar entre si você vê que o Senado começa a brigar com o STF o STF começa a brigar com o Lula Lula começa a brigar com o Senado a esquerda entre si começa a brigar e um se ligando o outro e nós temos que entender o Zé Disseu ele é um homem forte dentro do PT ele é um daqueles que está ali foi até para São Paulo para ajudar o Boulos a ganhar as eleições só que ele começa a falar do problema que o PT ele não está bem preparado e que agora nas eleições municipais agora de 2024 nós a direita nós iremos vencer então ele está muito preocupado com isso porque esse número vai realmente prejudicar o PT ele diz que o PT está fraco ele diz que o PT realmente não está conseguindo ter força no Senado ter força na Câmara ou seja não tem governabilidade então ele está passando ele está mostrando que o PT está passando por momentos difíceis que nós estamos vendo pessoal eu quero é mais eu acredito que nós iremos virar o jogo eu e você vamos trabalhar para virar o jogo e hoje às 15 horas nós voltaremos talvez mais cedo porque as manifestações hoje elas começam às 2 horas da tarde então estou pensando em fazer a nossa live às 2 horas da tarde a live do Rumo a Rumo a Virada de Jogo aonde nós vamos fazer algumas análises e também tentar responder as suas perguntas tá bom então Deus abençoe você que você tem um dia maravilhoso vejo você hoje às 2 horas da tarde às 14 horas e vejo você amanhã às 6 horas da manhã tchau tchau te vejo no próximo vídeo um abraço tchau